Estamos aqui para mais um vídeo contra o Simão, não é, Simão? É, meu parceiro. Oh, Kevin, só vale a tática ou a pump azul, sem Glepper, e vale a rifle azul, se quiseres. Azul, não, roxo. E minis também. Não vale. Minis não vale. Não, vale minis, vale minis, vale minis. Tá bom, pessoal, aqui vou fazer um x1 para ter Simão, não é, essa pera? Eu também vou fazer uma, uma, um vídeo, uma parceira. Eu já estou, peraí. Oi, pessoal, hoje vamos fazer aqui o x1 aqui com o Kevinho. Vamos lá Kevinho. Peraí. Não, 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 deixa a minha parede. Peraí, é a minha professora fazer o x1. É a minha primeira vez a ser a fazer x1 com tática, meu parceiro. Ando vai. 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 Eu, meu parceiro. Peraí. Ando vai. Até 10. Não, essa é a minha parceira, já caí, meu parceiro. Ando cá para baixo. Eu estava a fazer graça, a tentar fazer como profissional. E aí, eu sei fazer, olha aqui. Agora eu às vezes erro aqui os aditos, mas sei fazer. Porra, eu estou aqui, eu estou aqui, só porque eu estou em direto, não. Porra. Ninguém está a ver a minha live, viu? Nem mim. Oi, pessoal. Nós hoje vamos fazer aqui um tutu como me pintar as unhas, não é, Kevin? Oi, pessoal. Estão vendo a coisa que eu fiz? Olha aqui. Oi, como é que diz as minhas? Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Vocês querem pintar as unhas? Para de subir. Ok, pessoal, mas vamos vencer aqui o Simão. Oi, pessoal. O que é um cachorro? 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 Kevin, eu não ganhei porque entrou aqui umas pessoas. Entrou aqui umas meninas, então. Eu não consegui ganhar. Mas vamos, outro. Porra. Espera aí, vou pegar o PAM. Agora eu vou estar a ver isto aqui. Estás a ver? Eu vou te dar um tiro bem na cabeça. Anda. Espera. Para a tua espera. Não, nem venhas me matar. Palhaço. Querias. Mas agora já não queres. Eu não ia te matar, só ia pegar a refocácia. Para lutar. Está vendo isso aqui. Está vendo isso aqui. Está vendo isso aqui. Vai ser na sua cabeça. Está vendo isso aqui. Vai ser na sua cabeça. 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 Tchau. Ops! Vá! Espera aí, Kevin! É, espera aí, só quero te curar, sabia? Estou usando a Motsurda Bom dia Desculpa E mora, eu passei Anda Geróide, para Dois vida, eu não vou curar, vou deixar curar, mas eu vou curar Porque sou amigo Bora no Scope, ora Não E aí meu passeiro Vou no Scope Cansei Cansei Vai, tem de vir ao Scope Estou batalou E tu vais ao Pampo Claro, eu estou ouvindo Ih, não tem nada a ver Você pode ir no Scope também E vou no Scope Ok, é isso Também no Scope E aí E aí Sabe se te curar não vai adiantar nada E aí Mesmo se te curares ainda só uma de naipada morrer Vai, vai para o Scope Vai para o Scope Vai para o Scope Não, não está feito normal Tá bom Todas as armas Não, não, com as mesmas armas que nós tínhamos Mas podes pegar o Lepper se quiseres Eu não vou levar se não é para o Lepper Só 10,66 Mãe bota com pesado meu passeiro Tá porra junto O que já O que já tu tá brita com brisa hein meu passeiro O senhor tá jogando e fez-me falar com a gente O Martin dá uma convida A mim também E aí meu passeiro Espera aí deixa-me pegar-se na pera Agora deixas-me curar com cura-cura se não é o Quint Ah mano, fantasista Cala boca Eu juro se não derça me tirou o Scope Oh, chantageista Ainda não Agora já posso Agora já Agora já Agora já Não é meu passeiro Porque agora já Não é meu passeiro Vocês tavam se a virar pra cima? Não é meu passeiro? Eu nem te pensava que tu usaste aquilo E aí, meu psiro? Hum? Eu não posso chegar mais Eu acho que já não posso chegar mais Sério? E aí? 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 O que é isso? Eu vou te dar um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais Mas você que chega Xaelas e mais Potser até tua vida Ficando com as corps Vingas harvested Certo E certo Assim Mais você estiver Jovemos Nós ja Então Vê Vamos no Vamos Tô uns know Vamos offices Não Sim Ficando Vamos Ras No Oi, homem, se pode ficar com a sua vez, tem uma formalização. Não, 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 não. Como é que ficou a beijar? Eu vou você, eu vou você pra ficar com a minha boca, eu vou você. Como é que eu vou? Mãe, mãe. Ei, não, não, eu vou você. Mãe, mãe, mãe. Um, 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 um. Um, 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 um Então vai para o lobby Estou a voltar Quer dizer, vamos jogar no Criativo Não, não, não E ai, eu estou a voltar para o lobby Não faz mal que eu esteja a gravar para o Youtube Martina, eu estou a voltar para o lobby Por que? Conais, professor Mas não pedi de novo Não faz mal que eu esteja a gravar para o Youtube Vamos jogar, vamos fazer um pareamento de Watervex Mas vai fazer Tima E para o lobby Depois no final estamos Espera ai, deixa-me trocar de Skin Eu até consegui meter a Renegade Não, tu não vais para o lobby Não, eu consegui meter a Skin que eu queria Sim Eu carreguei mesmo a Skin antes de ir Depois de ir Não, não é verdade Não é verdade Eu estava com a coisa Com o Meowth Club, não é? Eu estava com o Meowth Club Vamos ver agora, olha a minha Skin Oh, Kevin Oh, Kevin, Kevin Hum Tu tens... Não, direto, direto Ah, Live Meta um pronto Que eu meti uma coisa Box Fight Este aqui ó Fire e Water Box Fight Fire vs Water 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 Vamos fazer Tima E depois no final estamos Water Water, Water, Water Water, Water Oh, hum, Kevin Ah Mas tu faz Live Estou a fazer direto Estou a fazer direto Estou a fazer Estou a fazer Estou a fazer Se eu pudesse meter pronto Eu sou... Eu ia me derrubar Vai Não dá para começar o jogo Temos que esperar Vocês estão onde? Kelvin, é Stephen Eu sou a Renegade De fogo Onde que está o Martinho? Aqui ó Olha aqui o Martinho Eu sou a Renegade de fogo Helvin é coisa... Qual é mesmo? Sky, e o Martinha é aquela Skindor... Mano, eu vou ficar na minha base. Vou usar a cima. Já matei uma. Não vou ficar na minha base. Oh, desculpa, desculpa... Desculpa aí... isso foi sem querer... e aí eu fiz eu fiz dois quilos eu coloquei eu vou te dizer que eu dei de tira sem querer e a 878 logo o cartão e não estou a vê-lo oi oi olha eu tô tarde ainda vivo martim eu tô eu sei que já eu matei dois eu eu sei que ele é 49 na cabeça do que é 49 por causa que eu dei um tiro da R na cabeça também estão a fazer time não percebem o que é isso que eu estou a fazer time Os três estão a fazer time! Estão a cruzar comigo? Quem é que é chefe? Kevin, mete-me no chefe! Por quê? Vá lá, mete-me no chefe! Por quê? Mas por quê? O que já vou dizer se tu me deres? Se tu não me deres, não mete-me! Diz! Eu quero bater privado! Tá bom, já está privado! Mas mete-me no chefe! Não está nada privado! Quer convidá-te a namorada? Ele está o anonimo! Não! Não pode ser que eu te amo! Eu quero que eu esteja! Eu quero que eu esteja! Eu quero que você esteja! Eu vou que você esteja aqui! Eu estou a partir do meu jogo! Eu estou a partir do meu box! Eu estou a partir do meu box! Eu estou com um martin já! a gente tá aqui ó vamos matar eles todos mano vamos esperar para depois vir tática e audi vamos parar na boxe não para mãe vamos esperar não Essa coisa é minha, esta aqui é minha. E agora vamos pegar o maldito. Temos que procurar nós. Eu vou por aqui no canto. Estou no canto. Não estou vendo ninguém que vocês viram. Eu vou pegar alguém que vocês... Eu não sei onde vocês estão. Estou estimando! Eu morri. Poder Falt. Eu estava a tocar com o arpão. Matei um! Matei! Bom Martim! Vai para cima! Alguém está a me ver? Eu não. Estou a ver o Martim. e aí e aí eu vou fazer falta deixa eu vou puxar um corpão pega aqui tá aí aí martinho aí ó ó eu só quero pegar aqui tá aqui e aí é o que é o mesmo tá aqui não deixa deixa a mão pastor me cuidado com o coração já vem porque é o último eu morri para o depósito Ele matou o default, vai espalma espalma Mati se tu ganhais isso Usa peixe, boa, agora espalma ele Vai espalmar Mati Pum Põe a peixe, põe a peixe Agora põe a peixe Mati, põe a peixe Estás a jogar comigo? E os gás não deixavam curar Jogaste bem Jogaste bem Eu não ia querer matar o Martim Depois quando acabar estas rodadas Ninguém carrega-me na bola Quando acabar estas rodadas Depois vamos jogar, carregar logo no quadrado Porque assim Assim vamos entrar já na outra Olha a questão mãe Eu acho que isso é o que é Não Eu estou à luta com uma tempestade Matei Eu não sei onde tu estás Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estamos três Dersto com uma epidemia Você já é um homem Uhhh Ou eu amo Olha para o outro Bag чau Aju-me para Martim Desculpa Kevin Cuidado escondigo Por mim quem mataram Desculpa Kevin Desculp Desculpa A sério Martim Desculpa Mano e se eu ganhar isto eu tenho que ver minis bobi minis é que te matou, eu estou com o que te matou, desculpa ai não consegui te ajudar não faz mal tu ainda tens uma bola? aham eu não quero me matar tudo, tu morrestes? morre ai quando tu morres quando alguém morres isto ai ai já morri são mais 4 gajos 6 6 eu não tenho esse amarelo Raul porra mano porquê eles vão por trás mano fico olha as pemas mano eu deixei o gajo de logo se eu não tivesse espalmado eu matava o gajo e aí e aí e aí eu vou devagar eu tenho essas químicas só e branco não é sim eu tenho essas que não é um branco é mesmo sem falar assim que a vinheta é essa que tu tá de ver que ele tá a falar só em branco eu tenho cinco quilos e tem e tô em segundos o último de pontuação quer dizer não não estou em cima eu tenho os data vai ver a mina eu tenho cinco eu tenho cinco eu tenho cinco eu tenho cinco aqui o city 4 4 daí o bumbum e daí bico baixo e eu posso ir e eu posso ir e eu mandei aqui martin se tu estás a dizer que não sabe onde é que tá anda ao pé de nós vai vai agora vou tática martin morreu mas martin diz quando tu morres ok ai eu acho que sim eu vou no canto vou no canto eu tô no canto eu tô no canto também tá ali? tá ali embaixo ou em cima? em cima em cima o que é que tá aqui? um gacudo um gacudo ui damos agora o que? ok não, eu tô aqui ah ok eu tô aqui eu tô aqui o que é que eu tenho foi esse meu tom foi esse meu tom foi esse gajo que matou eu sei mais quantos mais dois gajos mais mais dois mais três 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 ou quatro o que é contos contos conto E aí ó e tudo isto que te pusei e é e aqui o mandato não acreditava depois a lei foi o pai e agora voltem só que elas eram e um mais só agora foi uma fóquica a galã Se ele morrer é bote Não, esse aqui não tinha nada a que fazer Agora vai ser a última rosada e depois ficam sempre a carregar quadrada Imagina que eu, o Kevin e o Martin Fazemos epostas e a mesmo tempo O que? Imagina... Não, não Onde é que vocês estão? Eu estou no meio de tantas pessoas Onde não? Alguém está a puxar Matei já um Eu sei onde é que tu estás, acho eu Eu estou aqui, eu estou aqui Eu já tenho oito quilos Onde é que vocês estão, mano? Mano, onde é que vocês estão? Matei mais Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, já aqui, trai-te, trai-te, trai-te Ah, eu ia dar um tiro na cabeça só que não deu tempo Eu estou aqui, eu trai-te, 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 tra o corpão burro é aí eu tinha uma escada atrás o simão já está a convidar vamos chamar ele para jogar quando eu esqueço e aí é sobre fácil o da ficha mas este mapa da top convidei eu e tipo o que só pela entrar não não cliques box vai eu quero jogar esse modo e aí que eu pego da top e para aí vou falar pelo canal de grupo para aí já volto o que quer dizer ele não tá a falar por lá o cuidado e lá no e o que o pessoal esta foi a lei e tchau um